Mude, tente mudar, cabeça pra cima Muito bom estar com você aqui no Cabeça Pra Cima todos os dias, um momento delícia esse em que a gente pode estar juntos, você me permite entrar na sua casa e conversar com você sobre temas que podem fazer diferença no nosso dia a dia, não é mesmo? Muitíssimo obrigada pela sua companhia, muitíssimo obrigada pela sua presença e também pela sua participação em todas as nossas mídias sociais, todos os nossos canais de comunicação é muito bom saber que a gente tem aí feito diferença, que a gente tem abençoado a sua vida que nós possamos continuar fazendo diferença, que você possa através do Cabeça Pra Cima continuar sentindo o amor de Deus presente no seu dia a dia porque é isso, a gente acredita de verdade, que seja qual for o tema que a gente fala aqui a gente sempre vai estar falando do amor de Jesus porque o que ele faz é cuidar da gente, é garantir que a gente possa ter uma vida melhor uma vida plena e abundante porque quem desejou isso pra gente foi ele mesmo desde a origem, desde que ele nos fez lá no princípio de todas as coisas muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua companhia e obrigada também a você querido semeador de boas novas que tem entendido o que a gente faz aqui e é porque você entendeu, porque você entendeu a nossa missão que você coopera, que você semeia aqui na boas novas pra que nós possamos estar chegando a todas as pessoas e falando desse amor infindável do nosso Senhor Jesus pra que a gente possa juntos cumprir a missão que o próprio Senhor nos entregou de ir e pregar o evangelho a todas as pessoas que o Senhor proteja você que ele te cubra de graça e de misericórdia que você continue sentindo o desejo de semear no reino de Deus e que nesse sentido por sermos uma terra fértil escolhida por você também oramos pra que o Senhor te dê alegrias que ele possa atender os desejos do teu coração todos vocês que nos acompanham possam estar protegidos pela boa mão do Senhor a cada dia e em todo o tempo essa é a nossa oração todos os dias também por você no Cabeça pra Cima de hoje a gente vai falar sobre um tema muito, muito, muito interessante e que é pra gente ficar ligado quando a gente olha, por exemplo, pro mercado de trabalho hoje em dia é muito fácil e nítido perceber a transformação porque vem passando a grande maioria das funções elas são necessariamente impactadas pelas inovações, pelas novas tecnologias e sem dúvida nenhuma pelo novo olhar necessário e indispensável que se tem praquilo que se chama de mundo corporativo uma das funções que tem sido bastante afetada nesse contexto é sem dúvida nenhuma a função RH há pessoas que dizem, inclusive, que a função RH ela está numa rota de extinção será? Cabeça pra Cima de hoje quer conversar com você e gerar entendimento sobre o futuro do RH começamos com o nosso informativo nos últimos anos tem havido um grande questionamento sobre a real utilidade do Departamento de Recursos Humanos para as organizações em decorrência, o campo acadêmico e profissional tem abrigado vários debates sobre a possível extinção desta área dentro do meio organizacional pesquisas apontam que há um reconhecimento de que os profissionais de RH e a própria área podem se transformar em um grande diferencial competitivo se souberem agregar valor e gerar resultados para as organizações para isso, segundo especialistas essa área funcional deve tomar um novo rumo e fazer modificações para alcançar esse objetivo e reconquistar sua importância um estudo recente trouxe um panorama geral dos profissionais de recursos humanos no Brasil no que diz respeito à idade desses profissionais os que se encontram no nível de assistentes possuem idade média entre 18 e 25 anos já os analistas são um pouco mais velhos com idades entre 31 e 35 assim como também os de nível de coordenação os especialistas na área estão entre 36 e 40 anos e os supervisores entre 31 e 35 entre os gerentes e diretores a faixa etária fica entre 46 a 50 anos eu fico pensando que os dados trazidos por essa pesquisa no informativo absolutamente relevante mas que eles mostram exatamente a necessidade da gente entender as mudanças que vem acontecendo no mundo de hoje e que vem acontecendo em todas as funções me parece que a apresentação é aí por faixa etária ela nos dá nada mais nada menos do que uma evolução de carreira que pode simplesmente significar natural você começa como um assistente depois você vai conhecendo mais você vai crescendo você torna um analista você torna um assessor etc parece um plano de carreira natural só que no mundo de hoje essas coisas vem mudando muito vem se transformando e é disso que a gente quer falar dessa transformação especialmente com relação a função recursos humanos futuro de RH é o nosso tema e gente eu não podia ter gente melhor para conversar sobre ele aqui no estúdio hoje tenho o prazer de receber aqui hoje a Teresa Fraga ela que é presidente do grupo DSRH que é desafios e soluções em recursos humanos muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente eu que agradeço por mais uma vez poder participar de um tema tão instigante tão bom e tão atual hoje em dia verdade e a sua própria empresa desafios e soluções e RH perfeito que a gente está falando hoje exatamente isso hoje em dia a nossa meta é tentar o máximo possível fazer um atendimento de forma a surpreender então quanto mais desafios mais a gente fica disposto a correr atrás a descobrir coisas novas com desafios permite que a gente faça novas descobertas encontre novos caminhos para poder fazer solucionar aquele problema e é isso que a gente tenta fazer no nosso dia a dia bacana bacana vamos já entrar aí nas nossas polêmicas inclusive e também conosco quero apresentar para vocês a querida Roberta Borrelli Roberta é psicóloga é gestora de RH e também aqui completamente bacana poder conversar contigo obrigada pela presença obrigada Mocê Celeste pelo convite muito bom estar com vocês novamente isso aí uma gestora de RH portanto a gente falando aqui sobre futuro de RH nada melhor do que poder compartilhar com vocês e ouvir a opinião de vocês de alguma forma eu fico pensando assim a função RH ela só vai morrer no dia que não existirem mais pessoas porque enquanto existirem pessoas a função RH vai existir então a gente imaginar que RH está em rota de extinção parece até falta de bom senso não é mesmo? com certeza opa a gente estava comentando aqui antes enquanto houver empresa precisa de alguém para tomar conta daquelas pessoas então assim é impossível não ter um RH na empresa é claro que a função do RH hoje o RH hoje é muito mais participativo não é só aquela figura que trata as pessoas que lida o RH hoje tem uma visão mais ampla ele tem que conhecer de custos ele tem que entender que o mesmo peso dos colaboradores é o mesmo peso que a empresa tem para manter aquele colaborador então ele tem que ser coerente nas ações ele tem que ouvir de um lado mas entender do outro e por isso cada vez mais na minha visão o futuro reserva para o RH longos anos porque as adaptações as mudanças que acontecem no mercado o RH está 100% envolvido nisso não seria possível todas essas novas tecnologias das novas formas de conseguir colaboradores de buscar pessoas para fazer parte das empresas sem o RH na minha visão não pode ser nada diferente disso deixa eu ver ouve a Roberta é eu como a Tereza estava falando a gente está comentando exatamente sobre isso se a gente parte do princípio de que todas as organizações elas precisam de pessoas para alcançar seus objetivos a gente enxerga que RH não termina nunca a área de pessoas é uma área que vai existir sempre a adaptação do RH é que é um processo contínuo de mudança de aprimoramento então vai acabar? não, não vai acabar talvez a gente agora assuma outros desafios outras responsabilidades porque o mercado é dinâmico porque os desafios acontecem com frequência porque as pessoas são diferentes porque as experiências são diferentes então a gente tem um cenário que não é o mesmo cenário o tempo todo até porque hoje a gente vê que a evolução do mercado de trabalho no mundo corporativo é muito diferente do que a gente tinha há anos atrás quando a gente vinha com métodos de administração bastante tradicionais hoje é muito diferente o foco hoje não é só na pessoa mas é numa questão sistêmica é uma visão mais ampla então o RH ele precisa conhecer como a Anteira estava falando do planejamento estratégico da empresa ele precisa fazer parte disso então a gente está o tempo todo tentando fazer essa coesão essa conexão entre interesses organizacionais e interesses individuais para que tudo funcione em prol do objetivo maior que é o sucesso do negócio sucesso do negócio eu fico pensando que exatamente essa não tem como a gente pensar em mundo corporativo sem pensar no RH acredito que pode-se ter de fato um grande deslocamento de onde está ou por quem está sendo realizada essa função e talvez esse seja aí um dos grandes desafios para o chamado profissional de RH mas não dá para existir uma empresa sem se pensar no recurso humano você tem que pensar no recurso material você tem que pensar no recurso financeiro mas você tem que pensar no recurso humano também porque na verdade as empresas são as pessoas que trabalham nela com ela por ela etc é isso que faz uma empresa acontecer uma empresa não existe sem gente então RH não pode efetivamente morrer nunca quais são as principais transformações que vocês percebem por exemplo nesse papel nessa função do RH dentro da empresa você já citou uma acho que você Tereza que citou que essa questão não é importante na questão do posicionamento estratégico RH durante muito tempo e também já há algum tempo esse tempo já está bem lá atrás ele era uma função muito operacional dentro da empresa e a gente diz olha essa função operacional realmente ela está meio que num segundo plano ela pode até sair da instituição mas RH ganhou então uma posição muito estratégica essa é uma das mudanças quais são entre essa outras mudanças que vocês possam comentar eu discordo um pouquinho de você eu acho que antigamente o RH era muito psicologia RH se entendia aquela pessoa que estava ali pronta para atender os colaboradores lidava até com o processo seletivo mas ela estava muito um ombro amigo não sei se você concorda comigo com relação a isso mas ela era considerada muito ombro amigo e de um tempo para cá de um bom tempo para cá essa visão mudou bastante até mesmo pela faixa etária eu vi na entrevista falando da faixa etária hoje a faixa etária do RH é muito menor até mesmo pelo que a gente está vivenciando hoje por conta da crise porque as pessoas estão subindo os grandes cargos muitas vezes tiveram que sair da empresa por problema de custo por remanejamento financeiro e as subidas tem sido muito inconstantes então hoje você vê por exemplo uma analista de RH na faixa de 20 e poucos anos os estagiários hoje começam eu mesmo na minha empresa que eu tenho uma equipe grande de RH eu tenho estagiário lá de 18 anos que já está pronto para começar depois de dois anos para começar então essa faixa etária também mudou então esse conceito do RH de lidar diretamente com os colaboradores apoiando enfim hoje está muito continua tendo mas numa proporção muito menor isso pelo menos é a minha visão e o que eu vejo hoje com os clientes que a gente lida ele está muito mais hoje ele está muito mais operacional do que propriamente aquele RH de acolhimento em algumas empresas inclusive até se cria a função de o cargo de psicóloga mesmo para fazer esse trabalho psicólogo do trabalho do trabalho tirando um pouco a função das analistas ainda assim não tem muito essa questão do ombro amigo deixa eu só fazer uma coisa porque eu não consegui pegar o ponto em que você discordou a sua discordância foi com relação a que o RH antigamente era operacional e hoje não hoje o RH no meu entendimento pelo que eu vejo o RH hoje é muito mais operacional do que era há um tempo atrás nós vamos continuar discordando aqui tudo bem mas a gente vai caminhar no nosso eu queria só trazer um atual na questão que você falou que outras mudanças podem estão sendo percebidas na área de RH até por conta mesmo desse movimento que a gente vê da importância que o RH hoje faça parte do negócio o RH tinha muito essa posição mesmo de lidar com os processos e só com as pessoas vinculadas a processos específicos tanto é que a gente ouvia muito olha você está desligada passa no RH então era mesmo assim a operação daquilo que deveria ser feito eu acho que hoje o RH está tão integrado com a instituição que hoje o próprio RH às vezes orienta e apoia um gestor no momento de um desligamento coisa que antes não era assim que acontecia manda a operação lá e o RH que a gente está fazendo hoje eu vejo muito confortável vai lá terceiriza a responsabilidade eu costumo falar a terceirização da responsabilidade hoje a gente vê o RH muito mais participativo do ponto de vista da estratégia então a gente vê uma mudança muito comum que vem acontecendo recentemente de alguns anos que são as pessoas que trabalham no RH assumindo posições como consultores internos como se fosse que a gente chama no mercado de business partner daquela área então assim é como se aquela pessoa representasse o RH dentro daquela área específica então a engenharia tem o seu consultor a TI tem o seu consultor a logística tem o seu consultor e aí essas áreas lidam com mais proximidade do RH e o RH está dentro respirando a atividade fim e a estratégia daquela área para o negócio então eu vejo hoje uma participação bem mais ampla essa participação que de repente no meu olhar ela se torna que eu estou chamando da mudança menos operacional menos operacional me parece que esta função dentro das empresas claro que você que é especialista eu estou aqui só provocando questões mas me parece que essa função mais operacional do RH que demite do RH que só treina do RH que seleciona mas desvinculado do olhar estratégico da empresa essa eu acho que tem tempo certo de vida mas o RH que é o RH que você também citou o RH mais estratégico que ele faz o negócio crescer e se desenvolver esse é o que eu acredito que não acaba nunca eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo vou dar uma paradinha e volto e a gente vai continuar aqui aprofundando nessas mudanças que vem acontecendo aí e que estão impactando efetivamente a função RH no mercado tá bom vamos para o intervalo hoje aqui conversando sobre o futuro da função RH nesse tempo em que as profissões estão mudando tanto impactadas pelas inovações pelas tecnologias pelo novo olhar para o mundo corporativo porque olha o mundo corporativo ele está mudando violentamente tem que ser um mundo focado enxuto gerador de resultados e não se espante não fique assustado com o mundo corporativo tem que dar resultado na verdade tem porque se não der resultado ele não se sustenta não tem alternativa tem muita gente que reage diz mas a empresa só busca o lucro se ela só buscar o lucro esquecendo as outras coisas ou como chegar lá tá errado né pode ser complicado mas se ela não buscar lucro ela não é uma empresa ela não é uma empresa ela não subsiste ela não tem como reinvestir nos seus próprios processos para fazer acontecer né para crescer para essas questões todas e é nesse ponto nesses aspectos que o RH ele pode fazer toda a diferença né pode fazer toda a diferença e aí eu vou insistir na minha pergunta original de transformações que a gente vem percebendo nesse papel fundamental de RH e só para não esquecer aquelas histórias do que a gente comenta no intervalo a diferença do RH que está dentro da empresa e o RH que está fora da empresa que são consultorias de prestação de serviço né eu estava falando exatamente sobre isso a diferença porque existe uma diferença né o RH quando ele está dentro do ambiente corporativo ele está ali pensando nessa adaptação e nesses processos para o negócio a gente quando está fora quando a gente está prestando uma consultoria a gente está pensando no negócio mas a gente tem uma visão diferente a gente tem um tempo diferente a gente tem uma atuação um pouco diferenciada porque por mais que você conheça o seu cliente se envolva com processos e saiba como você deve conduzir aquela situação você não faz parte daquele negócio e às vezes é uma posição até bastante confortável porque é um momento que às vezes eu falo até para os meus clientes eu tenho zero de problemas de dizer para você que você ainda não tem não está apto para assumir uma função ou um desafio maior do que esse coisa que às vezes o próprio gestor dele ou até o próprio RH da empresa tem dificuldade porque a gente sabe que as pessoas estão comprometido com o emprego muitas vezes estão comprometido com como é que eu vou dizer isso para o meu chefe como é que é a história de colocar eu digo que é a pessoa certa no lugar certo ou no momento errado a função do RH ela é muito muito ampla mas também ela tem que tem que se entender se aquele é o momento de ela assumir determinadas responsabilidades então e muitas vezes isso causa grandes danos para as empresas de não preparar que a gente chamou de hierarquia para passar de uma função para outra sem uma preparação e assumir responsabilidade o RH hoje é tão estratégico dentro da empresa que um procedimento errado uma descrição de um processo errado pode acabar com o negócio uma contratação errada é muito complicado dá prejuízo dá um prejuízo muito grande porque você a contratação em si já é um investimento porque você tem que treinar você dispende tempo então se você não colocar a pessoa certa no lugar certo é dinheiro perdido tempo perdido e tempo perdido para a empresa é uma coisa muito grande é um investimento que a empresa faz então o RH para lidar com isso tudo tem que ter uma visão muito ampla de toda a empresa acabou aquela história de ficar num mundinho da RH porque você só pode colocar a pessoa certa no lugar certo se você souber para que você está contratando aquela pessoa quais são as habilidades quais são as competências que aquela pessoa precisa ter para fazer o que ela vai fazer o que ela vai precisar alcançar dentro daquele negócio e essa mudança aí ela é decisiva houve um tempo em que a gente as empresas contratavam ou contratavam consultorias para fazer os seus planos de cargos e salários os seus procedimentos etc ainda contrata graças a Deus não mas assim contratavam as consultorias e aí a equipe de RH da empresa ia executar isso então você recebia lá o seu papelzinho dizendo é esse profissional e aí você começava mas você sabia tinha uma informação a partir de um descritivo não a partir de você estar lado a lado com o responsável pelo negócio para poder personalizar trazer conhecer e formular esses planos que vão ser adequados para essa empresa você sabe que hoje ainda como o foco principal da minha empresa é recrutamento e seleção muitas vezes a gente não consegue a descrição perfeita de um cargo com o RH a gente pede para falar minhas consultoras pedem para falar com quem vai contratar com o cliente interno dela para poder entender o que realmente ele quer porque a comunicação aí vamos falar passar para a comunicação quando tem jeito a comunicação interna não flui corretamente e o que ele tem na verdade é um papel onde está descrito e muitas vezes um processo que foi feito há 10 anos atrás a empresa já passou por várias mudanças não houve uma atualização porque as empresas têm uma dificuldade de atualizar o que ele não pediu quando você entrega ele só sabe que você entrega o que ele não precisava quando você entrega o que ele te pediu o que ele te pediu exato exatamente mas aí é que está é é eu acho que um erro do passado era você trabalhar essas questões as descrições com o RH em vez de trabalhar com o gestor e aí eu vejo o RH muito mais operacional nesse sentido do que hoje ele tendo uma outra participação outro envolvimento com o negócio perfeitamente e aí quando o próprio RH ele vai se atualizar com os gestores com as lideranças com os funcionários nas suas posições ele ganha muito mais competência de ajudar de fazer o seu papel estratégico de fazer fluir e é nesse RH que eu acredito eu acho que esse nunca vai morrer e eu queria dizer para vocês que eu sou muito favorável aqui por exemplo os próprios gestores não me matem mas que os próprios gestores sejam os selecionadores dentro das empresas mas a maioria eles são que sejam eles eles não se dão conta mas a gente passa pelo RH normalmente para o primeiro filtro do RH e o RH a entrevista final é sempre onde realmente ele vai trabalhar porque especialidade no RH e a gente só descobre as vezes que o processo está errado quando chegar aí perdeu-se tempo exato que a especialidade do RH é comportamento é avaliar comportamento com certeza é competência comportamental que é o que hoje tem que estar junto e hoje a gente vê que o mercado contrata muito mais por competência comportamental e demite ainda mais por competência comportamental porque o comportamento ele faz toda a diferença o técnico a gente até pode ensinar pode desenvolver alguns você até pode aprimorar mas tem coisas que não dá não tem um cursinho de ética você aprender a ser ético quais são hoje a opinião de vocês os maiores desafios do gestor de RH nesse mercado nossa nunca parei para pensar nos meus maiores desafios a gente vive tão no desafio não, mas eu vejo hoje acho que pelo cenário que a gente percebe eu acho que o maior desafio hoje é você manter as pessoas engajadas envolvidas nas suas atividades e aí é claro que eu vou trazer até um viés um pouco mais da minha área de formação porque a minha formação é em psicologia eu costumo falar muito assim o dia que a gente conseguir identificar o que aciona o botão de motivação das pessoas a gente consegue um trabalho melhor e é claro que numa instituição numa organização onde você tem muitas pessoas você não consegue saber exatamente mas se eu tenho a minha equipe se eu tenho as pessoas que estão trabalhando comigo na minha área e não são tantas assim ou às vezes são mas eu tenho mais proximidade eu acho que o desafio do RH hoje é mostrar e tentar trabalhar cada vez mais diminuir esse ato que existe entre o quanto que eu preciso que você esteja satisfeito e se sinta motivado para trabalhar e o quanto que eu estou contribuindo para isso como gestor então esse movimento eu acho que tem sido o maior desafio porque eu costumo ver as empresas às vezes tem muita dificuldade de como que eu vou melhorar minha produtividade como é que eu vou fazer as pessoas chegarem aqui com vontade de trabalhar porque às vezes você orienta eles ou direciona para eles um benefício ou um ganho secundário mas que às vezes aquilo não é o que faz a diferença para aquela pessoa não é o que aciona o botão de motivação dela é o dinheiro que motiva cinco primeiros minutos né pode dar uma satisfação é uma coisa motivação é outra história e aí a gente acaba formatando na verdade a gente cria um plano de benefícios um plano de remuneração variável que a gente entende que isso é importante mas às vezes a pessoa por exemplo ela não quer ganhar um curso de MBA porque ela já fez dois o que para ela motiva seria ela passar o dia do aniversário do filho dela com o filho em casa sair da caixinha e a gente tem dificuldade é adaptação eu acho que o desafio do RH que é o papel do RH o tempo todo é adaptabilidade é adaptar processos pessoas necessidades interesses conhecer novas tecnologias que facilita muito o dia a dia muito trabalhos que eram feitos para o RH antigamente que levavam dias para se conseguir alguma coisa hoje você acessa a internet instalar informação você analisa pronto está basicamente resolvido então ter a mente aberta para novas tecnologias e novas formas de otimizar o tempo no dia a dia e que o gestor passe essas informações para a equipe é fundamental eu acho que esse é um dos pontos principais da gestão hoje é otimizar tempo porque as pessoas hoje não tem tempo até porque a quantidade de pessoas hoje está reduzida está reduzida então tem que se ganhar tempo para fazer todos os processos enfim e por muito tempo isso o que a gente já vinha falando o RH o profissional de RH dentro da instituição era meio essa bengala das lideranças é aquele que demite é aquele que avalia é aquele que muitas vezes fala sobre o desempenho assim o desempenho assado é aquele que seleciona e aí de repente só que o dia a dia dessas pessoas ela vai acontecer naquela relação com a liderança com os amigos etc mas esse RH hoje que está mais participativo com a empresa que conhece o negócio da empresa ela está mais junto com o gestor então na maioria das empresas você já tem essa ligação muito forte a liberdade do gestor chegar no RH e do RH chegar no gestor a gente vê muito essa interligação de forma muito mais próxima hoje em dia exatamente primeiro pela redução em si devido ao nosso momento atual e segundo pela necessidade de agilidade no processo não dá mais para demorar essa é uma mudança que a gente precisa entender que aconteceu na função e que ela não tem como voltar atrás não tem e ela é muito boa ela é muito positiva ela faz funcionar ela joga essa profissão para frente e para o seu lugar estratégico e adequado dentro da instituição eu já preciso de novo para o intervalo e eu queria vou para o intervalo e volto eu queria entender com vocês como a frase pode parecer torta mas ela é assim mesmo como que a entrada dos homens no mercado de RH afetou esse mundo de RH o mundo de RH que era tão colinho etc afago e tal a entrada do homem nesse mercado mudou a função ele fez diferença na função ele traz ameaça para a função ou não como é que é vamos para o intervalo isso aí função RH uma função completamente promissora no mercado de trabalho desde que a gente entenda as mudanças necessárias para esse profissional desde que a gente entenda a mudança do perfil a gente fala tanto na questão dos novos papéis da mulher entrada no mercado de trabalho isso e aquilo mas eu quero entender com vocês como que a função RH ela foi ou não afetada pela entrada dos homens no mundo de RH um mundo que tradicionalmente historicamente era mais feminino ele era mais composto por mulheres de tudo que a gente vê estou falando besteira ou isso mesmo ainda é ainda é verdade proporção de homens para mulher numa área de RH seja corporativo ou através das consultorias é é muito menor tem muito pouco não faz a mínima diferença mas é até mesmo na faculdade você vê a quantidade de homens tanto a psicologia quanto a gestão de RH ou a administração voltada para recursos humanos é o disparate você tem uma turma com 30 sei lá 5 são homens o restante são mulheres não vejo sinceramente nenhuma ameaça que eles possam estar invadindo o mercado feminino até porque eu não acredito nisso acho que o que o que vale é a competência de cada um homem mulher não importa fazendo bem o trabalho não vai interferir mas era um ambiente realmente muito feminino em alguns lugares 100% femininos então o homem chega meio que para invadir aquele espaço que era da da Luluzinha era o clube da Luluzinha ali e quando tem um grupo de mulher trabalhando os comentários são diferentes quando você tem uma figura masculina algumas algumas posturas acabam mudando mas eu acho que profissionalmente falando não vejo nenhuma 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 nada que possa prejudicar o que já tinha sido conquistado e muito menos uma ameaça pela chegada de um homem trabalhando numa função de RH seja como estagiário assistente ou no nível de gestão coordenador ou gerência não faz diferença a parte de invasões ou tomadas de espaço mas a cabeça masculina focando processos de RH isso pode ajudar em alguma questão? Não vejo muita diferença Celeste eu concordo muito com a Tereza eu conheço homens que tem tomadas de decisões fantásticas no universo de RH e conheço mulheres que tem tomadas de decisões fantásticas então assim eu não vejo essa diferença mesmo até porque tendenciosamente a gente acaba entendendo o homem é mais racional a mulher é mais emocional o homem toma decisões mais baseadas nos processos as mulheres nas pessoas eu acho que no RH em quem se propõe trabalhar e estudar pessoas é uma outra pegada é uma outra visão entendeu? então eu acho que não tem essa diferença não a gente vê tomadas de decisões que são necessárias que são entendidas naqueles processos da área e que são independente do sexo da orientação sexual ou de qualquer outra coisa são tomadas de decisões estratégicas e inerentes para aquela situação e as mulheres também hoje estão preparadas para isso gerir o negócio cargos de liderança com a visão muito ampla sabendo que tem uma equipe e os colaboradores que ela tem que olhar e sabendo que tem um negócio que ela tem que cuidar seja ela dona ou não a gente literalmente saiu da casinha a minha pergunta é muito provocativa porque exatamente com essa questão da mulher no mercado de trabalho indo para o mercado de trabalho de uma forma mais ampla a gente sempre fala que não tem diferença não tem diferença as mulheres podem ocupar todas as posições e alcançar os mesmos desempenhos os mesmos resultados usando cada um as suas características pessoais então a provocação para mulheres de RH é no sentido de entender se a recíproca é verdadeira mas a gente vê muitos dados falando muito sobre essa diferenciação a gente vê homens em posições estratégicas muito mais do que mulheres diferenças salariais às vezes as pessoas tanto a mulher quanto o homem ocupam o mesmo cargo mas tem diferença salarial né agora o RH eu vejo exatamente por isso por ser uma questão de pessoas eu acho que a gente a gente olha de uma outra maneira entendeu a própria visão né é a visão mesmo é diferente quais são os requisitos necessários para o profissional de RH de hoje e do futuro se vocês dissessem alguém que está pensando gosta muito do RH se encanta pelo RH o que vocês diriam para esse profissional dizendo no sentido de né quais são as características como é o perfil desse profissional para encarar esse novo mundo de mudanças aceleradas olha RH é uma coisa impressionante e eu já tive várias pessoas trabalhando comigo que algumas por ser uma consultoria pedem para mim só para conhecer o RH eu vou só conhecer o RH que eu faço psicologia eu quero clínica eu não quero RH e eu chamo que a mosquinha azul mordeu e não está mais e o exemplo disso é a minha hoje a minha que a business part é é sênior ela foi exatamente isso fazer psicologia pediu para trabalhar para conhecer o que que era recursos humanos recrutamento e seleção porque na porque ela queria fazer clínica ia montar a clínica e está comigo há quatro anos é numa 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 posição estritamente estratégica é cuidando das duas pontas então ela então ter esse leque de opções se dar o direito de experimentar é muito bom porque você tem quando você faz uma faculdade você tem uma linha que você quer seguir muitas vezes é porque você desde criancinha você queria ser aquilo enfim mas se dê a chance de verificar que é os cursos de gestão de RH administração de empresa psicologia são os voltados que podem efetivamente trabalhar com RH não para num trabalho de aconselhamento de aplicação de teste mas pode estar envolvido no RH e muitas vezes entra e não sai mais tinha eu queria fazer isso mas depois que eu vi o RH a administração tem muito isso você tem uma visão tão ampla não queria fazer marketing eu queria não vou focar em DP começa a fazer o RH ou lá na minha empresa que a gente respira RH o dia inteiro todos que entram ali para qualquer outra função fica lá cheirando lá a área de RH como é dinâmico como as meninas trabalham porque os dias são muito diferentes cada dia é uma coisa diferente porque a gente trabalha com muitas empresas são muitos clientes com perfis diferentes então todo dia você recebe gente diferente você recebe informação diferente e não vira aquela monotonia aquela rotina então experimente se a mosquinha azul te morder você fica no RH senão você volta para o seu caminho de novo dificilmente quem entra no RH sai não sai mais é uma função extraordinária é eu acredito Celeste quando você falou assim ah o que a pessoa que está ouvindo a gente que tem que o olho brilha quando fala de RH para mim esse já é o perfil é eu falo para os meus alunos quando eu estou dando aula de psicologia do trabalho e dos processos organizacionais eu falo para eles exatamente isso eu sou livre e feliz livre porque eu escolhi o que eu faço e feliz porque eu faço o que eu gosto e eu falo para eles sejam livres e felizes descubram o que aciona o botão de motivação de vocês descubram o que faz com que vocês possam escolher fazer aquilo que dá o brilho nos olhos porque eles falam assim ai professora eu queria ser igual a senhora porque você tem que se apaixonar pelo que você faz quando você tem paixão pelo que você faz eu acho que esse é o perfil que a gente espera e eu acho que cada vez mais o profissional do futuro do RH são essas pessoas que estão mais envolvidas mais alinhadas mais comprometidas mais sabe assim mais permeadas por essas coisas que acontecem pelas relações pelas emoções por tudo que acontece dentro das organizações os processos em si se precisa dessa conexão e se você não traz isso para o seu dia a dia a Teresa estava falando as pessoas ficam lá nossa como elas trabalham como é dinâmico porque elas fazem o que elas gostam eu quando estudei psicologia a primeira coisa que eu pensei quando escolhi estudar psicologia por incrível que pareça foi trabalhar com o RH eu nunca estudei nunca tive intenção de estudar psicologia para trabalhar com a clínica que é um direcionamento acadêmico que é muito comum a gente ver a academia forma profissionais de psicologia para atuação na clínica a única disciplina obrigatória que eles têm às vezes é uma no máximo duas para a área de organizacionais então você vê que a formação é muito voltada para isso e quando você consegue conectar com o ambiente de trabalho fica perfeito isso é coisa melhor do que se acordar de manhã com vontade de sair de casa para trabalhar maravilhoso não é mais trabalho aquela coisa não é mais trabalho eu um dos cursos de formação que eu fiz foi o curso de pedagogia e eu escolhi fazer pedagogia jamais pensando em ser professora não porque eu não admire admiro, amo e gosto da docência mas eu escolhi pensando em empresas pensando em ir trabalhar com treinamento e foi como eu comecei a minha carreira profissional trabalhando com treinamento e depois é muito bom porque você trabalha essencialmente com o desenvolvimento de gente treinamento pressupõe você capacitar desenvolver pessoas fazer de que abrochar então isso para mim tinha um encantamento assim absolutamente extraordinário e penso que essa é uma característica quando a gente fala do RH que tem que estar presente em todas as lideranças por exemplo eu não vejo possibilidade de alguém ser líder ser ocupar posições de chefia de gestão numa empresa especialmente gestão de pessoas porque tem pessoas que fazem só gestão de processos às vezes mas sem que possa se envolver se apaixonar por toda essa questão do desenvolvimento é por isso que eu falo muitas vezes desse deslocamento da função RH que muitas vezes ela vai até poder sair das instituições ser apoiada pelas consultorias porque a execução dessas funções dentro das organizações ela estará em todas as outras funções em todas as outras lideranças e quanto mais a gente desenvolve os gestores para que eles tenham essa visão que nós temos parece que cada vez mais a gente está comprometendo o nosso trabalho a continuidade do nosso trabalho mas cada um com a sua especificidade de alguma forma por mais que você oriente para que ele faça os melhores processos você estudou para aquilo você se desenvolveu para fazer daquela forma então é sempre uma maneira colaborativa é isso aí a minha provocação de hoje é que as pessoas consigam enxergar que ao fazerem isso que você acabou de dizer apoiar os gestores dar insumos capacitá-los para esse desenvolvimento todo isso é o que vai fazer a garantia dessa função e desse profissional já preciso para o nosso último intervalo vou lá e a gente volta já já para comentários finais tá bom vamos lá aqui nesse papo gostoso com as nossas especialistas falando sobre o futuro da função RH erra quem pensa que RH é uma carreira com tempo de vida contado só vai ser tempo de vida contado para quem não entender aquilo que vocês já entenderam aquilo que precisa ser entendido nessa dinâmica de transformações de função o papo delícia eu queria te fazer uma pergunta você falou assim que uma das coisas que você faz sempre é busca fazer sempre é surpreender o cliente dentro da função RH como é que a gente surpreende o cliente muitas vezes entregando o que ele não esperava às vezes ele pede alguma coisa que não existe ou por conhecer bem o negócio dele a gente sabe que não vai dar certo então a gente vende para ele uma posição ou enfim entrega para ele um candidato que ele diz não mas não é isso que eu quero para mim entrevista se dê o direito de entrevistar o nosso slogan agora é juntos pensamos diferente exatamente isso você tem uma ideia eu tenho uma ideia vamos juntar isso aqui e vamos ver e essa são os desafios a partir daí que a gente surpreende ou então eu quero alguém que tenha muita experiência muita experiência no determinado segmento mas que tenha 25 anos isso a gente surpreende o tempo inteiro ou você reduz o seu nível de exigência ou eu vou te entregar exatamente o que você quer mas para você ter experiência tem que ter tempo tem que ter idade então assim e hoje em dia a idade acabou essa história de 40 anos 50 anos 60 anos você está completamente ativo 65 70 não existe mas quanto mais experiência mais agrega no ambiente corporativo especialmente e na própria área de RH então essas são isso é o que a gente mais faz é surpreender é entregando aquilo que ele não não gostaria mas que a partir do momento que ele aceita imaginou que não é bom mas também porque estava dentro de uma caixinha exatamente pensa um pouco mais aberto que as coisas funcionam mudança do RH aí é a mudança estratégica do RH exatamente isso a gente acaba induzindo a pessoa a pensar fora da caixinha porque esse é o processo porque caixinha não é para a gente ficar preso lá dentro especialmente quando a gente fala de coisa chamada gente as pessoas mudam e as pessoas mudam inclusive conquistar a sua volta tudo que é novo vou dar um exemplo claro antigamente você via a quantidade de pessoas entregando na minha empresa currículos em papel uma coisa absurda hoje a caixa está lotada de e-mail hoje as pessoas quando chegam elas nem pode até nem faz mais e tem aqueles aqueles que a mãe bota para fora de casa mesmo para procurar emprego vai para a rua que não tem mais essa necessidade hoje devido às redes sociais e nem nem o papel a gente entrega toma aqui acessa o site vai lá faz o seu cadastro ou manda pelo e-mail e tal então até essa visão também já mudou então ter essa visão ampla de como as coisas podem funcionar trazendo a tecnologia a seu favor a internet a seu favor é uma coisa fantástica é isso aí função impactada por inovações por tecnologia e pelo novo olhar exatamente isso para as questões corporativas e institucionais é isso aí e usar sempre experiência a nosso favor e não contra porque às vezes experiência a gente usa contra a gente achando que porque não deu certo em determinado momento nunca mais vai dar certo que aquele jeito faz funcionar toda a vida daquele jeito às vezes não deu certo no momento porque não era a hora para aquilo ali espera um pouquinho depois outro contexto outro olhar outras variáveis e tudo pode mudar exatamente isso aí gente brigadíssima pelo papo eu que agradeço adorei muito bom isso aí tudo bom também adorei conversar com vocês e eu acho que é isso aí mudanças elas são necessárias mudanças no nosso olhar mudança nas nossas expectativas e na nossa posição de buscar oportunidades isso aí mais uma vez muitíssimo obrigada eu que agradeço obrigada a você também que participou conosco e está aí e a gente fala sobre essas mudanças para os dois lados para você que quer ser um profissional de RH e para você no sentido do seu olhar para esse profissional de RH como é que é? juntos podemos fazer? juntos pensamos diferentes pensamos diferentes e podemos fazer toda a diferença mais uma vez obrigada e eu termino o programa com a Renata Coelho cantando para a gente paz eu quando olho para mim vejo que não sou merecedor mas quando olho para ti consigo enxergar o amor de alguém que entregou a sua vida por alguém que de fato não merecia eu quando olho para o mundo não vejo felicidade em paz quando olho para o Calvário vejo o príncipe da paz que curou aqueles que se entregaram salvou venho revelar a sua graça soberambulantemente a sua graça a maravilhosa graça a sua graça graça que me alcançou foi sua graça que Deus revelou o amor de Deus eu quando olho para o mundo não vejo felicidade em paz quando olho para o Calvário vejo o príncipe da paz curou mude, tente mudar cabeça pra cima eu quando olho para o Calvário